Digo pra você, quem é que você quer trazer para essa hospedaria? Quem é a pessoa que está enfermo? Quem é aquele necessitado que está com o coração sem esperança? Que está com o coração sem Deus? Que precisa dessa visita da Divina Misericórdia? E eu já quero dizer pra você, venha, traga. Eu quero rezar por essa intenção. Eu quero rezar por quem você está precisando que receba a nossa oração. E eu já vou saudar esse povo lindo que está aqui. Boa tarde, minha gente! Uma alegria enorme chegar aqui no rincão do meu Senhor e encontrar vocês para estarmos juntinhos para essa hora da misericórdia. E você que está acompanhando de casa, sem intervalo, nós já emendamos juntos, somos mais com o terço da misericórdia, realmente é a providência de Deus para nós nesse dia de hoje. Hoje nós estamos aqui com o coração cheio de gratidão a Deus por cada um dos nossos sócios. Mas também nós estamos aqui assim, estendendo as nossas mãos para vocês, estendendo a mão para você que é nosso sócio evangelizador, para você que contribui com a nossa obra de evangelização. Nós queremos realmente dizer para você, contribua com a Canção Nova, quantas pessoas fizeram a experiência com a Divina Misericórdia, mas tantas pessoas que ainda precisam conhecer a Divina Misericórdia. E a Canção Nova é essa casa da misericórdia. O Padre Jonas que disse, essa frase é do Padre Jonas, ele é que disse, a Canção Nova é a casa da misericórdia. Aqui nós vamos acolher aqueles que estão mais desesperados, os mais necessitados, aqueles que não tem mais com quem contar. E nós, nesse dia de hoje, recordando essa passagem do Bom Samaritano, nós queremos também trazer todas essas pessoas para a hora da misericórdia. Na novena Divina Misericórdia, Jesus vai dizendo para Santa Faustina, Hoje, traz-me as almas tíbias, hoje, traz-me as almas necessitadas, hoje, traz-me as almas que estão assim. Hoje, nós estamos fazendo essa experiência também, de trazer as almas daqueles que precisam vir para essa hospedaria, para que aqui possam se reconstruir. Muitas pessoas estão destruídas, literalmente destruídas, elas precisam dessa reconstrução. E hoje, eu tenho a alegria de rezar com o querido sacerdote Padre Márcio. Sua bênção, Padre. Deus abençoe, Dani. Abençoe também os irmãos que estão aqui no trabalho. Muita gente aqui no rincão do meu Senhor, graças a Deus, participando. Uma salva de palmas para você que veio para esse nosso dia especial. Deus abençoe. Muito obrigado por que você está conosco. E, claro, acompanhamos. Aliás, acolhemos você também que está em casa. É isso mesmo, é a nossa alegria estarmos aqui nessa Hora da Misericórdia, que daqui a pouco já vamos adentrar na Hora da Misericórdia. Então, eu já convido você a trazer no seu coração as suas intenções, as suas necessidades, as realidades que você está enfrentando neste tempo, que você traga tudo agora para a Hora da Misericórdia. Para este momento de tanta graça, eu não sei qual é a realidade que você está enfrentando hoje. Talvez você precisa realmente de um lugar para ficar e ali você ser cuidado. E é o próprio Deus que quer cuidar de você. A nossa programação da TV Canção Nova, ela é toda para cuidar das almas. Toda a nossa programação, ela é construída, pensada, planejada, para que o dia inteiro nós possamos... Uma hora você precisa de um remedinho para baixar a febre. Ô padre, vamos fazer essa analogia, não é? Nessa grande hospedaria que é a Canção Nova. A Hora da Misericórdia é a Hora do Remédio. É a hora em que você precisa colocar aquele soro. Muitas pessoas desnutridas na fé precisam tomar um soro, porque até mesmo para receber uma alimentação mais sólida, precisa primeiro melhorar, precisa se recompor. Toda a nossa programação é assim. Chega às seis horas da tarde, Terço Mariano, é a hora que Nossa Senhora chega para acolher você, para pegar você no colo. De manhã cedo, a gente já acorda como? Sorrindo para a vida, com a Santa Missa primeiro. Começando o dia já com a Santa Missa, depois sorrindo para a vida. É aquele momento em que você vai fazer a sua reflexão, vai ouvir a meditação da palavra, vai ouvir os testemunhos. E assim vai toda a nossa programação. Gostei da analogia do alimento, do soro, do remédio, o alimento que é a palavra, o alimento que é a Eucaristia, que é o momento de adoração, que você pode também fazer através do sistema Canção Nova, de comunicação. Enfim, são os remédios, são as gotas, talvez a gota da misericórdia também, não é? O chazinho de hortelã que a mamãezinha faz, de camomila, né? Para o bebê, para a criança, para o jovem também, para o adulto. Então a Canção Nova quer levar este alimento a você. Eu espero que tenha levado este alimento a você e tenha te fortificado. Um achocolatado, né? Ou um café para despertar. Enfim, espiritualmente falando, nós queremos levar este alimento para você, queremos levar a alegria para você, a esperança. Então, né, Dani? A nossa gratidão a você que tem respondido, né? Você envia os seus pedidos, você interage conosco nas nossas mídias sociais, você liga para cá. Enfim, você vem para cá também, muita gente aqui participando neste momento conosco. Enfim, a Canção Nova quer levar este alimento mesmo a você. Quer levar a misericórdia, quer levar Jesus Cristo. E para isso a gente precisa desse bom samaritano. O bom samaritano que vem, acolhe, nos ajuda a acolher e cuidar do irmão ferido. Porque muitas pessoas neste momento pensam assim, mas então, o que eu posso fazer? Porque eu também quero contribuir. Então seja um sócio evangelizador da Canção Nova. E eu convido mesmo você, nesta hora, ligar para nós, o nosso telefone é 12-3186-2600. Deixa eu ver, faltam alguns minutinhos. Faltam seis minutinhos para a Hora da Misericórdia. Então, nesse tempo, se você quiser, já liga para nós, 12-3186-2600. Diga assim, olha, realmente, eu quero ser esse bom samaritano. Eu quero contribuir, deixar a minha contribuição, deixar a minha pedra preciosa. Eu vou deixar a minha moeda, o talento que eu tenho, eu quero deixar para a Canção Nova, para que possa acontecer essa evangelização. Então, se você pode, seja nosso sócio. Hoje tem tantas formas também, como nós estamos incentivando, ouvir agora no Juntos Somos Mais, você fazer um pix para a Canção Nova. Isso tudo nos ajuda demais e nós precisamos mesmo. E por isso nós estendemos as nossas mãos para você. Mas agora vamos trazer aqueles que são os nossos irmãos feridos, né, Padre? Vamos trazer as nossas intenções. Quero agora já trazer aqui, Padre, eu vou trazer algumas, eu peço também que o Senhor traga algumas intenções. Pela recuperação da saúde de Cleusa Gomes, sobrinho. Pela alma de Yolanda Barbosa, da Fonseca. Pela saúde de Beatriz Grifante. Que está em São Paulo, fazendo hoje a cirurgia, muito delicada. Rezamos nesta hora da misericórdia também, pelo nosso querido Padre Anderson, pela recuperação da coluna dele. Assim como também rezamos pelo nosso querido Dom Alberto Tavera, pedindo a Deus pela recuperação da coluna dele também. Todos aqueles que estão enfermos. O Senhor tem mais intenções, Padre? Quero trazer também o nosso pai fundador, né, Padre Jonas, que também continua a fazer o seu tratamento. Também apresento aqui a saúde da Maria Gonçalves, que está aqui pela primeira vez e está amando. Quem é que está aqui pela primeira vez, que mandou esse bilhetinho? Só quem mandou o bilhetinho primeiro? Cadê? Está ali, né, no cantinho. Quem veio pela primeira vez, agora pode levantar o braço aí. Olha quanta gente! Louvado seja Deus! Rezamos por vocês, colocamos aqui na gota da misericórdia. Rezando, claro, pelo projeto da Emi Almas, pelas intenções que chegam aqui, e são muitas, né, no nosso call center, as pessoas que enviam seus bilhetes, que também colocam, que postam, né, os seus pedidos lá no Instagram, no Facebook, enfim, no Twitter, nós apresentamos as suas intenções aqui, nesta hora da misericórdia. E o que o Senhor nos pede nesta hora da misericórdia? Confiança, confiança, filho, confiança, filha. Então, com confiança, Jesus, nós apresentamos essas intenções. Trago ainda a intenção do Luca Marques Braga Alcântara, um pedido que eu recebi da Eugênia. Coloco aqui com toda confiança, rezando por esse pequeno menino. Quero apresentar todas as intenções que estão chegando pelo nosso Instagram. Tantas pessoas agora enviando já a sua mensagem. Coloque mesmo no comentário. E se você deseja, hoje você pode colocar o nome da pessoa que você quer rezar por ela, qual que é a sua intenção. Mas também, se você assume esse compromisso de ser esse bom samaritano, que você quer assumir esse compromisso de ajudar a Canção Nova, então eu digo pra você, pode colocar lá nos comentários, eu também sou um bom samaritano, eu ajudo a Canção Nova. Vamos juntos fazer essa experiência. Ô padre, qual que vai ser o número do diário que nós vamos meditar? Número 23. Número 23. Então, se você está aí já com o seu diário nas mãos, pegue o seu diário, vamos meditar agora assim que entrar na hora da misericórdia. Mas enquanto você vai aí pegando, faltam poucos instantes pra hora da misericórdia, poucos minutinhos. E nesse tempo que nós temos, vamos também colocar o nosso coração em união com o coração de Jesus. É hora de parar. É uma parada. Para nós, é uma pausa restauradora. E talvez seja você hoje este irmão ferido que nós estamos acolhendo na nossa hospedaria. E que o sangue de Jesus que jorra do seu coração aberto, sangue e água recaiam sobre você agora. Que você possa sentir ao bater do sino que é o próprio Jesus que está derramando uma gota do seu sangue precioso sobre você. Uma gota dessa água preciosa que jorrou do coração de Jesus sobre você, sobre a sua realidade, sobre a sua necessidade. Você sabe o que é que você tanto está pedindo pra Jesus. Você sabe o que é esse aperto no peito que você está sentindo. Você sabe o que está te causando. E é essa a realidade que você precisa apresentar pra Jesus. mas que essa hora da misericórdia você não entre de cabeça baixa. Mas ao contrário, que você entre com a cabeça erguida na certeza de que há um Deus que está tomando conta de todas essas situações por você. Que está cuidando de você. Que está acolhendo o seu coração. Aqui é este lugar. E daqui, de dentro dessa hospedaria eu digo pra você seja bem-vindo. o que você está vivendo hoje. E é isso que nós vamos rezar e interceder. Mas tenha uma certeza meu irmão e minha irmã. A sua confiança é o vaso que consegue recolher as graças. De mãos vazias pode acontecer de que como a água nas nossas mãos vai passando por entre os dedos e nós não vamos conseguir segurar. Mas com o vaso da confiança nós conseguimos receber e permanecer com as graças. É a hora da misericórdia. Chegamos à hora da misericórdia. Vamos meditar com o coração aberto. Então, o parágrafo 23 como é um parágrafo longo é no meio do segundo parágrafo no meio do segundo parágrafo 23. Num certo momento tive a firme ideia de ter sido rejeitada por Deus. Esse pensamento terrível atravessou a minha alma. Nesse sofrimento a minha alma começou a agonizar. queria morrer e não podia. Veio-me o momento veio-me o pensamento por que buscar as virtudes? Por que mortificar-me se nada disso agrada a Deus? Quando contei isso à Madre Mestra recebi esta resposta saiba a irmã que Deus a está destinando a uma grande santidade. É sinal de que Deus deseja ter a irmã no céu bem perto de si que a irmã confie muito em nosso Senhor. Meus irmãos que palavra forte é esta que partilha essa de Santa Faustina. Ela buscou viver a santidade mas nem por isso deixou de passar por crises. Quanta gente hoje passando por crises chegou a vir ao pensamento de Santa Faustina da irmã Faustina o desejo de morrer. quantas pessoas hoje tem esse desejo de morrer passa pela cabeça o desejo de morrer diante das provações que ela estava vivendo até mesmo dentro da comunidade religiosa não é porque está dentro da comunidade religiosa porque está dentro da igreja que nós não temos sofrimentos não passamos por dificuldades é ou não é verdade? Você que participa na sua paróquia na sua comunidade lá você não passa por provações também? Claro que passa. Santa Faustina ela se sentiu provada e se sentiu também o desejo de morrer. Ela partilhou com a madre olha só a importância de partilhar viu? Nunca viva as coisas sozinho sozinha busque ajuda conversa com o marido mesmo que ele fale não, não quero te ouvir não, me ouça sim por favor venha cá esposa esposo partilhem um com o outro partilhe com o filho com a filha busque alguém maduro na fé que possa te escutar também ela foi lá na superior e o que a madre disse para ela ah Faustina saiba saiba que Deus está te destinando a uma grande santidade sabe essa prova que você está passando que você está com vontade de desistir Deus está te chamando a santidade Deus está te chamando a santidade não é para você desistir mas é para você ainda mais tomar a sua vocação nas mãos e buscar ser santo e buscar ser santa Faustina Faustina em outras palavras não é? Deus está te destinando a uma grande santidade é sinal de que Deus deseja ter a irmã no céu o senhor quer ver você lá no céu o senhor quer me ver lá no céu nós temos passado por provações nós somos chamados a não desistir por quê? porque o senhor nos quer no céu o senhor quer você no céu viu? o senhor me quer no céu dane o senhor te quer no céu o senhor nos quer no céu bem pertinho dele por isso essas provas por isso essas dificuldades não é pra você se distanciar dele mas é pra você se aproximar cada vez mais dele e a última orientação da madre a Faustina a irmã Faustina que a irmã confie muito em nosso senhor diga aí pra você mesmo que eu confie muito em nosso senhor mais uma vez que eu confie muito em nosso senhor o coral bem bonito agora que eu confie muito em nosso senhor não confie pouco confie muito em nosso senhor amém amém e é com confiança mesmo que nós vamos rezar o terço da misericórdia é com muita confiança nessa certeza de que o senhor nos quer no céu não tem coisa melhor do que desejar pra outra pessoa que o céu não é padre e nós queremos nessa hora da misericórdia apresentar ao senhor tudo aquilo que nos está impedindo de ir para o céu o que nos está afastando do senhor vamos apresentar nessa hora vamos então pegar o terço vamos com confiança meditar a paixão do senhor com grande confiança agora vamos rezar o terço eu vou pedir o padre março pra puxar o terço pra nós e nós vamos juntos com confiança vamos ficar em pé apresentando também as almas do purgatório os agonizantes e aflitos dessa hora a conversão dos pecadores e a paz no mundo e com muita fé confie mesmo meu irmão minha irmã o seu impossível a nosso senhor pense um pouquinho é impossível pra Deus é possível e nós apresentamos em nome do pai e do filho e do espírito santo amém pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o bom nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém creio em deus pai todo poderoso criador do céu e da terra e em jesus cristo seu único filho nosso senhor que foi concebido pelo poder do espírito santo nasceu da virgem maria padeceu sob ponço pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus e está sentado à direita de deus pai todo poderoso donde há de vir a julgar os vivos e os mortos creio no espírito santo na santa igreja católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna amém eterno pai eu vos ofereço o corpo e o sangue a alma e a divindade de vosso direitíssimo filho nosso senhor jesus cristo em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro Nesta terceira dezena Eu quero me unir em comunhão Em oração, em intercessão Diretamente do lugar que nós tivemos A nossa primeira geradora Lá em Aracaju com o Guilherme Guilherme, eu quero convidar você Dessa terra de milagres Desse lugar tão abençoado Para rezar a terceira dezena com a gente Dessa terra de milagres A Misericórdia de Deus, não é, Dona Solelete? Pois, canal, né? Porque eu sou adultério, meu marido, ele me traiu E eu perdoei ele e hoje estou cuidando dele, né? Ele passou fora de casa há sete anos E eu lá na Perseverança, aqui na Cantão Nova, né? Porque eu estou aqui desde a areia E eu sou muito gratificante com isso E pedi, deu perdão a ele E hoje tem a misericórdia, estou cuidando dele, né? Ele está depressivo e eu estou cuidando dele É somente um coração grato, um coração tocado pela misericórdia de Deus Que consegue dar o perdão, que consegue com misericórdia também Que bonito o testemunho da senhora Dessa ação de misericórdia Então eu quero acolher a todos Todos que se unem a nós Como corpo, canção nova, rezando Clamando a misericórdia de Deus Gratidão, coração muito grato Em estar junto com vocês Então nós vamos rezar essa terceira dezena Agradecendo você sócio Que é canal da misericórdia de Deus Que é essa presença Essa pão misericordiosa do Senhor Para que mês a mês nós conseguimos E continuar evangelizando Rezando também pela Dona Soledade, seu esposo E também gratidão a tudo aquilo que a senhora viveu Para a sua família, sim Também a Dona Ivonete, que é mãe do Almir Um amigo da canção nova aqui de Aracaju Nós colocamos também a vida dele E todas as intenções de cada sorte aqui de Aracaju Que ajuda os amigos também que estão conosco Rezemos essa terceira dezena Pela sua dolorosa paixão Tendo misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tendo misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tendo misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tendo misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tendo misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tendo misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tendo misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Obrigado, Dona Soledade, por estar conosco Nós retornamos para a Cachoeira Paulista com você, Dani, Padre Márcio Aqui de Aracaju, gratos sempre Por cada sócio que é esse canal da misericórdia de Deus Meu coração é muito grato a você, sócio Continue nos ajudando Deus abençoe você Obrigado, Gui Que alegria ouvir o texto da misericórdia assim Nesse sotaque nordestino Uma alegria a gente rezar junto Fiquei muito feliz Vamos rezar a quarta dezena, agradecendo a Deus também Porque como a Dona Maria da Soledade Deu esse testemunho tão forte e bonito para nós Tantas pessoas também foram tocadas nesse momento Pelas palavras dela E que nessa quarta e nessa quinta dezena Todos aqueles que precisam abrir o seu coração Para dar o perdão Possam sentir-se tocados pela graça de Deus Para tomar essa decisão de perdoar Eterno Pai Eu vos ofereço o corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nós vamos agora trazer os aniversariantes, os testemunhos da graça de Deus. E depois, antes do finalzinho do terço, eu vou pedir o Senhor, Padre Márcio, para dar a bênção também sobre a água, os remédios, porque muitas pessoas acompanham agora pedindo a Deus que abençoe os remédios. Mas quarta-feira, tem muita gente também, Padre, apresentando a sua carteira de trabalho. Porque na quarta-feira é o dia em que nós nos submetemos à intercessão de São José, à sua poderosa ação. E São José tem abrido muito as portas de empregos para muitas pessoas. E muitos, antes de chegar aqui, eu já recebi várias cartinhas dizendo assim, Dani, esse é meu testemunho da cartinha São José. Então, neste momento, nós queremos também trazer aqueles que são os testemunhos. Deixa eu pegar aqui, vou trazer agora alguns aniversariantes. Padre, se eu tiver aniversariante para contar, nós vamos também trazer. Deixa eu já trazer esses aqui nesse momento. Por enquanto, não recordo não, mas apresentamos. Tá certo. Eu vou trazer aqui agora o Felipe e a Rafaela Timbó. Eles estão fazendo três anos de casamento. O Padre Elson que me enviou, nós rezamos com grande alegria. Também, hoje está fazendo 82 anos, a querida Fátima Pereira Nogueira. E também a Maria de Lourdes Nogueira. É a mãe e a irmã da nossa irmã de comunidade, a Célia, está lá em São Paulo. O nosso abraço para ela. Mas a mãe dela não mora lá em São Paulo, não. Mas nós estamos aqui nos unindo com ela em oração. Quero trazer aqui todos aqueles que mandaram mensagem no Instagram, dizendo assim, estou acompanhando, estou rezando. Tem mais aí, Padre? Temos aqui a Maria Aparecida Neves de Almeida, de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Apresentamos aqui na Gota da Misericórdia. Ação de graças também pelo casamento de Sebastião e Adair, 48 anos. 48 anos estão aqui, o casal. Esse casal está ali, parabéns. Uma salva de palmas, 48 anos. Maravilha. Com a graça de Deus. Vão chegar nos 50, vão passar os 50. Perseverança. Aqui, me chamo Luísa Rosa Vieira e tenho 10 anos. 10 anos, Dani. 10 anos. Meu Deus. Converte-me, Senhor. Converte-me. Já escrevi outro testemunho para vocês. Hoje estou aqui para testemunhar e agradecer um milagre que me aconteceu. Quando eu era menor, tinha estrabismo no olho esquerdo. Já nasci com isso. Meus pais me levaram em vários médicos e todos diziam que, de qualquer jeito, eu precisava operar. Em 2014, fui para a Canção Nova. E naquele tempo, o santuário do Pai das Misericórdias não estava pronto ainda. Realmente, foi só no final do ano de 2014. Eu testemunhei. Minha avó rezou muito por mim. E essas orações deram certo. Não foi preciso operar, graças a Deus. E hoje estou firme e forte. Jesus, eu confio em vós. Luísa Rosa, 10 anos. Luísa Rosa, ela está aqui no rincão? Se estiver ali, que gracinha. E eu aprendi agora essa nova, padre. A oração dá certo. E deu certo, padre. Deu certo. Deu certo. Então, olhando para essa moça bonita, de 10 anos aqui com a gente, e já testemunhando. A oração da minha avó deu certo. Então, a sua oração vai dar certo também. Com a graça de Deus. Com a graça de Deus. É bonito de ver, padre. Eu vou contar mais um. O senhor conta mais um aí também. Lá em cá, ok. Vamos trazer aqui. Eu ainda tenho aqui, ó. 71 anos. Opa! 71 anos da Maria da Conceição, Maia Leão, aqui também fazendo aniversário. Está aqui? Ah, meus parabéns. Vamos aplaudir a aniversariante. 71 anos. Nossa saudação também para a Romaria de Domingos Martins, no Espírito Santo. Aniversário da Maria. Quem que é a aniversariante que veio nessa Romaria? Está aqui. Parabéns para ela e para toda a Romaria de Domingos Martins. Domingos Martins é a terra da nossa irmã de comunidade, a Rosiane. Ah, tem missionários que são... Essa missionária que é de lá. E agora eu vou contar também um testemunho aqui da Elisabeth. Ela escreveu para nós dizendo assim. Em novembro de 2019, eu fui diagnosticada com carcinoma. E dei início a três quimioterapias e 33 radioterapias. Tratamento bem difícil, mas realizei com o terço nas mãos, rezando o terço da misericórdia. Atualmente, faço imunoterapia e no último exame nada mais constava. E hoje estamos aqui, eu e meu esposo, para agradecer ao Pai das Misericórdias. Viemos de Brasília. Nossa eterna gratidão a todos os dias, às 15 horas, estamos unidos no terço da misericórdia. Sou sócia e amo a canção nova. Elisabeth Belezia. Belezia, cadê ela? Está aqui? Vamos aplaudir a graça de Deus. Venceu. E nós dizemos também para você, não é padre? Que aqueles que estão vivendo esse momento difícil de enfermidade, olha quantos testemunhos nós trazemos aqui. Tenha fé, tenha confiança na divina misericórdia. Você está aí todos os dias rezando o terço e dizendo. Ah, Dani, mas o meu milagre não chegou. Mas tenha confiança que ele vai chegar. Mas uma coisa eu te digo. Olha a obra que Deus já realizou nesse caminho. A dona Elisabeth está ali e eu tenho certeza que ela vai confirmar balançando a cabeça se for verdade. Quantas vezes, neste caminho, Deus curou a senhora em outras coisas. É verdade ou não é? O caminho também cura, não é? Graças a Deus está aqui para testemunhar que venceu o câncer. Mas também em muitas outras coisas. Com o terço na mão, ela foi vencendo. Rapidinho aqui, a Meire e o Walter Mir estão aqui para agradecer. Ontem foi aniversário. Ontem foi meu aniversário. Acredito que é a Meire. E ela trouxe aqui o testemunho, cartinha a São José. Conseguiu um emprego com a graça de Deus. Também o grupo Vera Lúcia Viagens, Vera Lúcia Siqueira de Jundiaí. Também dizendo aqui que veio para cá e agradece as graças. E diz que tudo aqui é maravilhoso. Trouxe as alianças para doar. Um abraço para a Dani, para o Padre Welleson. Não está aqui, mas é o Padre Márcio. Um grande abraço também para você. Viu? Então, são esses os testemunhos. Apresentamos aqui na Gota da Misericórdia. Eu já aproveito e agradeço. Esse último que eu abri aqui, Padre, além do testemunho. Olha só. Margarida, tenho 79 anos, sou viúva, moro em Ribeirão Grande, no interior de São Paulo, devota do Pai das Misericórdias. A canção nova é minha vida, passo a maioria do tempo junto e gostaria muito que rezassem por mim. Margarida E.F. Proença. E já deixou aqui o seu generoso. Ela deixou os dois denários. E quais são os dois denários que você pode deixar para ajudar essa hospedaria? E nós, com as mãos estendidas, finalizamos o Terço da Misericórdia. Ali, aquele homem deixou dois denários. E eu digo para você, um deles é a oração. Não deixe de rezar pela canção nova. Reze sempre no Terço da Misericórdia, no Terço Mariano, em todas as suas orações. Ore pela canção nova. E o outro, se você puder fazer a sua generosidade em forma concreta, envie para nós um Pix, envie para nós a sua transferência, o seu boleto que você está recebendo em casa. Tudo isso nos ajuda muito. E desde já, o nosso Deus lhe pague. Que Deus recompense a sua generosidade também. Nosso muito obrigado mesmo. A aqueles que trouxeram a água para ser abençoada, os sinais, os terços, os escapulários, enfim, todos os sinais, pedimos a bênção do Senhor. Nesse momento final, a carteira de trabalho, as peças de roupa. Bendito sois, Senhor, fonte e origem de toda a bênção, pois vos alegrais com o vigor da piedade dos vossos fiéis. Permaneci ao lado deles e concedei que eles usem estes sinais de fé e piedade para transformar-se na imagem do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Ó divina misericórdia, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Nós ficamos por aqui e a nossa programação segue. Continue ligadinho conosco na TV Canção Nova. Jesus, eu confio em vós. Viva Jesus! Viva!